Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de beise, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza, aqui vem o Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza, estamos com mais um vídeo do canal de GTA Online, galera e no vídeo de hoje, vou ensinar mostrando para vocês uma novidade, de como está liberando o paraquedas, ou mochilinho do paraquedas né, da Junk Energy, já está liberado para gente, beleza, é muito fácil fazer, simples, muito rápido, totalmente solo, precisamos de uma sessão de convite galera, vamos lá então, aqui ó, estou aqui no Eclipse, esse aqui que é o mochilinho rapaziada, é esse paraquedas aqui, beleza, eu não liberei ainda, vou liberar agora, são esses paraquedas aqui no mapa rapaziada ó, no total tem 10 paraquedas aqui, vou mostrar todos para vocês ó, no total são 10 paraquedas que tem no total, fechou, todos aqui ó, são esses aqui, fechou, tem aqui no Eclipse, tem vários lugares, chegou aqui perto dele ó, sentiu para direita, vamos lá, ela vai colocar o paraquedas nas costas ó, aqui ó, tranquilo rapaziada, chegou aqui ó, vamos ter que passar por tanto paraquedas até chegar no limite ali, no local certo, então aqui ó, X no Xbox e quadrado no PS4, precisa de todos os plataformas né rapaziada, vamos lá então, passou aqui no meio do paraquedas rapaziada ó, vamos passar no meio do outro também, pegar o outro, até a gente conseguir chegar no, até a gente conseguir chegar no quinto paraquedas e o último, beleza, no total são 5 paraquedas, fechou, vamos lá então rapaziada, pelo ano todo aqui tranquilo, muito fácil de fazer rapaziada, eu te digo para vocês também, se vocês quiserem conseguir fazer os 10, os 10 só de paraquedas, com a medalha de ouro, de ouro, super, perdão, medalha de ouro, você vai ganhar o paraquedas mesmo, mais 150 mil dólares no jogo, de ouro, beleza, então é muito bom rapaziada, não vou fazer os 10 não, porque eu estou com preguiça, se você conseguir fazer os 10 saltos, você consegue ganhar, chegou aqui rapaziada ó, ele vai cair ó, o meu vai morrer, o meu vai dar bosta, ó rapaziada, você arrumeu, não tem problema nenhum rapaziada, se você pegou tudo, chegou até aqui, não tem problema nenhum, aqui ó, Pulis Junk Energy, pronto rapaziada ó, kit desbloqueado, se aparecer isso para vocês, pode ficar tranquilo que o de vocês deu certo, beleza, igual o meu, sei que eu tinha dado errado, mas deu certo, prestação, vem aqui, estilo, é paraquedas aqui ó rapaziada ó, o meu está desativado, olha ó, mochila Junk Energy, pronto rapaziada, agora só a gente está indo lá numa loção, numa, muito difícil, uma Ammonation, para a gente estar liberando, para a gente estar pegando o nosso paraquedas, paraquedas, beleza, nossa mochilinha de paraquedas, achou, o que eu já estava falando para vocês rapaziada, se você conseguir completar os 10 saltos, você vai conseguir, com uma medalha de ouro, você vai liberar o paraquedas mesmo, e vai ganhar 150 mil, aqui no jogo, beleza, então é muito bom rapaziada, se você conseguir fazer os 10 saltos com medalha de ouro, você ganha tudo sem recompensa, beleza, mas se você fazer um sol, como eu fiz aqui, você vai liberar a mochila do paraquedas, que é muito top também galerinha, fecha para a direita aqui no balcão ó, vamos ali na mochila de paraquedas ali ó, no paraquedas, vem aqui mochila de paraquedas, a última paraquedas rapaziada, mochila Junk Energy, muito top rapaziada, pega de vocês totalmente solo, muito rápido de fazer também galerinha, simples de fazer, não é difícil, só prestar atenção numa colada lá na parte de fazer o paraquedas, que vocês conseguem, beleza, galerinha, abritou aqui ó, pronto rapaziada, galerinha, então o vídeo foi esse, se você gostou do vídeo, arrependa no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, e ativa o sininho de notificações pra galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, fico feliz com a sua presença no nosso canal, espero que vocês consigam fazer esse tanque legal para a casa de vocês, beleza, então é isso rapaziada, até o próximo vídeo, tchau galera, falo galerinha, tchau obrigado.